Ministro Dias Toffoli, consulto V. Exª sobre a possibilidade de chamarmos para julgamento conjunto a ação direta de inconstitucionalidade 4430, Distrito Federal, da qual V. Exª relatou, e a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 4795, também do Distrito Federal, igualmente sob a relatoria de V. Exª. Eu proponho o julgamento conjunto, só faço o seguinte esclarecimento, porque na ação direta mais antiga, 4430, cujo pedido é mais amplo e contém o medida cautelar, ela já se encontra aparelhada para o julgamento definitivo. A ação direta 4795, que contém um pedido menos extenso sobre os dispositivos atacados na que já se encontra aparelhada, ela encontra-se pendente da cautelar. Eu penso que, como o tema é o mesmo em ambas, embora uma esteja ainda na fase de cautelar, podemos julgar em conjunto e facultando, tanto aos autores e aos interessados que se habilitaram no processo, na ação direta, que já podemos julgar o mérito, como naquela que está sob cautelar, possam fazer as suas sustentações orais, trazendo os seus elementos à análise da corte. Há divergência? Não há divergência, a V. Exª tem a palavra para, inicialmente, fazer o seu relator. Os relatórios são bastante... A ver a apresentação oral. Os relatórios são curtos? Vou ler os dois relatórios e farei um voto único para as duas ações. Vamos começar com a ação direta, não é melhor? De inconstitucionalidade? Isso, em conjunto. Sim, mas eu digo, faz as duas, então. Vou fazer os dois relatórios, mas um voto é único para as duas. Então, muito bem, V. Exª tem a palavra. Leio o relatório da ação direta 4430, que já se encontra aparelhada para o mérito. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo Partido Humanista da Solidariedade, com o objetivo de questionar a validade da expressão, a seguinte expressão, entre aspas, representação na Câmara dos Deputados, e também dos incisos 1 e 2, contidos no parágrafo 2º do artigo 47 da Lei das Eleições. Bem assim, conta a integralidade do parágrafo 6º do artigo 45 daquela lei, para, ao final, estabelecer a interpretação no sentido de 1, repartição igualitária do tempo destinado à propaganda eleitoral entre os diversos partidos. O que se propõe na sardinha do PHS é que o tempo seja distribuído igualmente para todos os partidos, independente de representação. E 2, a impossibilidade de veiculação de propaganda, participação de filiados candidatos que integram a colocação nacional, no horário das coligações locais, regionais. Transcrevo os dispositivos. Sustento o requerente que a legislação questionada promove tratamento diferenciado entre os partidos, quanto à propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, a qual constitui ainda hoje, a despeito de outros meios de comunicação, o principal instrumento de divulgação de candidaturas. A DUS, que esta Corte já decidiu que a propaganda eleitoral tem por finalidade igualar os candidatos por meios ponderados no momento da exposição de suas propostas para o eleitorado. Diante desse objetivo, conclui o autor, com o atual critério de distribuição do tempo, do horário eleitoral gratuito, com supedâneo no número de deputados federais eleitos por cada partido nos pleitos anteriores, dele excluindo as representações sem participação na Câmara dos Deputados, fere a isonomia ou a igualdade de chances do caput do artigo 5º da Constituição. Transcrevo aqui no relatório que vossas excelências já receberam, trecho da inicial. E outros argumentos trazidos, haverá sustentação oral. Por fim, impugna o requerente à disposição do 45º, 6º, por agressão ao caráter nacional dos partidos e aos princípios da legalidade e da moralidade. Em despacho de 18 de junho de 2010, adotei o procedimento do artigo 12. A Presidência da República apresentou informações, ressaltando preliminamente a ausência de capacidade postulatória por parte dos patronos do requerente, visto que não lhes foram concedidos poderes específicos na procuração, defendendo quanto ao mérito a constitucionalidade dos dispositivos. Por sua vez, a Câmara dos Deputados limitou-se a dar notícias sobre o regular trâmite do processo administrativo, que culminou na edição da lei questionada. O Senado salentou, um, inépcia da petição inicial por visto de congruência entre o pedido e a causa de pedir. Dois, inaptidão da ação direta para discutir opções políticas legislativas dos órgãos legiferantes. E, três, a constitucionalidade dos dispositivos. Na sequência, manifestou-se a AGU no sentido da impossibilidade jurídica do pedido, em razão da eficácia limitada do artigo 17, parágrafo 3º, da Constituição Federal, densificado justamente pelo artigo 47 da 9.504, já que o acolhimento da interpretação vinculada na inicial transformaria esta corte em legislador positivo diante da modificação do significado contido nos dispositivos. Dois, a adequação dos dispositivos aos ditames constitucionais, tendo em vista sua compatibilidade com o princípio da isonomia na sua vertente material. O reforço do caráter nacional dos partidos pela preservação da liberdade de associação política. E, por fim, a inaplicabilidade dos princípios que regem a administração pública a entidades de caráter privado, como é o caso das agremiações partidárias. Ultimando a instrução, a Procuradoria Geral da República opinou pela refutação das preliminares suscitadas pelos outros atores do processo, bem assim quanto ao tema de fundo, pelo reconhecimento da constitucionalidade questionada. Encerro o relatório dessa ação. Na cautelar... Vossa Excelência passa para o relatório da cautelar. Cuida-se de ação direta da inconstitucionalidade com o pedido de medida cautelar e aqui ela é ajuizada para conferir a interpretação conforme ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 47 da Constituição. Transcrevo o dispositivo. Afirmam os autores que alguns partidos políticos criados após as últimas eleições gerais vem suscitando uma interpretação do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 47 das leis e das eleições que desaguaria na possibilidade de incluí-los no rateio dos dois terços de tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Argumentando em síntese que se é legítima a criação de novos partidos, igualmente legítima seria a repartição do tempo de rádio e TV, tomando-se como base o número de deputados federais que, embora eleitos pelos partidos de origem, migraram para a nova legenda após o deferimento do seu registro pelo TSE. Sustentam a necessidade de se afastar, eles pedem para se afastar a referida interpretação, argumentando pela inconstitucionalidade da tese da portabilidade dos votos proporcionais por afronta ao princípio da soberania popular, artigo 1º, parágrafo único, e ao postulado do sistema proporcional das eleições, artigo 45. Para tanto, aduzem que nas eleições realizadas sob o sistema proporcional, entre aspas, a manifestação política do eleitor em favor de um determinado candidato é sempre precedida de sua manifestação política em favor de uma dada agremiação político-partidária. Fecho aspas. Daí a importância de manter-se inalterada a estrutura partidária que cada agremiação ostenta até o término da legislatura, sob pena de se violentar, a vontade soberanamente manifestada pelos cidadãos eleitores quando da eleição geral. Alegam ainda que não há como, sob pena de violação à isonomia do artigo 5º, tratar igualitariamente legendas que nunca se submeteram ao crivo do eleitor e aquelas que já participaram das eleições e receberam do eleitorado, em maior ou menor escala, a aprovação dos seus programas e diretrizes partidárias. Alegam, por fim, que possível alteração dos critérios, mediante interpretação que seria, na ótica deles, inconstitucional, também importará em violação ao direito adquirido das legendas partidárias que concorreram nas eleições de 2010, além de desaguar numa mortal violação ao princípio da proteção da confiança e ao da anterioridade eleitoral do artigo 16, o qual veda alteração dos marcos normativos eleitorais a menos de um ano das eleições. Requer, por conseguinte, ante a possibilidade de revisão dos critérios normativos de rateio dos dois terços do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, já para as eleições de 2012, a concessão de medida cautelar, em vista da excepcional urgência e risco de dano em ordem, a suspender até o julgamento de mérito desta ação a eficácia de qualquer interpretação que venha a garantir a partidos políticos que não tenha efetivamente elegido representantes na Câmara dos Deputados o direito de integrar o rateio dos dois terços do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, a que alude o inciso 2 do 2º do artigo 47 da Lei das Eleições. Eu admiti, neste efeito, a participação do PSD como amicus curi nessa ação. A presente ação foi me distribuída por prevenção, em razão da anteriormente relatada, e é o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, V. Exª. Pelo requerente, que é o Democratas DEM, falará o doutor Fabrício Juliano Mendes Medeiros. V. Exª, doutor Fabrício, para sua assentação oral, dispõe do tempo de até 15 minutos. Obrigado. Sr. Presidente, Ministro Ares Brito, Sr. Relator, Ministro Dias Toffoli, Sras. Ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, Srs. Ministros, doutor Procurador-Geral da República, como o julgamento dessa a de 47,95, na qual falo em nome do Democratas, está se dando conjuntamente com a 44,30, por óbvio, a minha sustentação oral focará a 47,95, mas, de uma forma ou de outra, eu também tratarei de alguns aspectos da 44,30. A interpretação que se pretende expulsar, xirpar do ordenamento jurídico por meio da 47,95, ela se baseia na seguinte e inconstitucional assertiva. fundadores de partidos políticos recentemente criados e que exercem o mandato de deputado federal, levariam consigo, para a nova agremiação, os votos que foram arregimentados pelas legendas sobre as quais concorreram e foram eleitos no pleito de 2010. Essa tese, no entanto, se alicerça em premissas que, de uma forma ou de outra, já foram infirmadas por esta Corte no julgamento, em março de 2010, do caso conhecido como o caso Clodovil Hernandes, mandado de segurança 27,938. E, curiosamente, um precedente que, talvez por esquecimento, quem sabe até por conveniência, foi completamente esquecido pelo amigo Scurri na sua petição de ingresso na 47,95. A esse respeito, tratando basicamente do mandato de segurança do caso Clodovil Hernandes, eu trago a baila um voto do ministro Ricardo Lewandowski, um trecho do voto, que Mutatis Mutantes bem deixa clara a necessidade de se manter inalterada a vontade manifestada pelo eleitor de forma objetiva quando dá realização do pleito eleitoral, que é o que se pede na 47,95, basicamente. Disse sua excelência o ministro Lewandowski, a decisão do TSE, reconhecendo a justa causa para a mudança de partido, simplesmente garantiu ao deputado falecido que continuasse no exercício do mandato, mas não transferiu a sua vaga para o novo partido, cujo preenchimento continua, enfim, sendo direito do partido original. E advertiu sua excelência o ministro Lewandowski, se a ordem fosse concedida tal como pleiteada, nós alteraríamos a vontade do eleitor, modificaríamos o resultado do último pleito, inclusive o número de cadeiras obtidas pelo partido original nas últimas eleições. Fecho aspas. O voto do ministro Lewandowski acompanhou o douto voto do ministro relator daquele mandato de segurança, o ministro Joaquim Barbosa, que na ocasião deixou muito claro. Aspas. Assumir que a justa causa permite a manutenção do mandato não implica dizer que a Constituição autoriza a transferência da vaga ao partido. Como a troca de partidos não é submetida ao crivo do eleitor, o novo vínculo de fidelidade partidária não recebe legitimidade democrática inequívoca para sua perpetuação. E assim, não há transferência da vaga à nova sigla. Em síntese, acrescentou o ministro Joaquim Barbosa, A justa causa permite ao candidato continuar a exercer o mandato, mas não transfere ao partido o direito à sucessão à vaga na hipótese de vacância. Eu peço vênia a vossas excelências para lembrar um trecho das discussões que foram travadas no julgamento desse mandato de segurança, em que o ministro Toffoli bem resumiu, de forma muito didática, a questão que estava sendo discutida naquele julgamento e cuja razão de decidir se aplica ao presente caso. Disse o ministro Toffoli, Permita-me, ministro Ayres Brito, uma metáfora? Vossa excelência, que é sempre bastante criativa e inteligente nas metáforas, permite-me tentar aqui fazer uma metáfora sobre o que ocorreu? O parlamentar falecido mudou de casa, mudou para a casa vizinha. Não vou dizer aqui que ele pulou a cerca, porque o TSE entendeu legal essa mudança de casa. A ministra Ellen, legítima. Ministro Ayres, sim, foi legítima a mudança. E completou o ministro Toffoli, legítima. Ele mudou de casa, saiu pela porta da frente de uma casa e entrou pela porta da frente de outra casa. Não levou a casa com ele para outra. A casa anterior ficou no terreno onde já estava. Fecho aspas. E continuo. No referido julgado nesse mandado de segurança, portanto, e é importante dizer que esse julgamento aconteceu quando o Supremo já havia reconhecido o Instituto da Fidelidade Partidária. Ocorreu em março de 2010. Este Supremo, portanto, deixou consignado nesse julgamento que o reconhecimento de uma hipótese de justa causa apenas tem o condão de assegurar o excepcional exercício do mandato eletivo daquele que se desfiliou da legenda pela qual participou das eleições e foi eleito. Mas apenas isso. Não tem o condão de alterar uma realidade verificada nas eleições pretéritas. Isso porque, como bem anotou o ministro Joaquim Barbosa, a justa causa para desfiliação permite que o mandato continue a ser exercido, mas não garante ao candidato, por mais famoso que ele seja, carregar o novo partido, relação que foi aferida no momento da eleição. Fecho aspas. Com o devido respeito, excelências, a menos que esse Supremo resolva atuar como legislador positivo, renova as vênias, não há como atribuir validade constitucional à intelecção segundo a qual os partidos políticos recentemente criados e que não passaram ainda pelo crivo do eleitorado estariam aptos a participar do rateio dos dois terços do tempo de propaganda eleitoral gratuita. E aqui eu peço mais uma vez licença à corte para trazer, já que o julgamento dessa 4795 está se dando conjuntamente ao julgamento da 4430, um trecho do parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República, na pessoa da doutora Débora Duprá, em que sua excelência deixou muito claro o seguinte. De um lado, leva-se em consideração que interessa a uma democracia não apenas a existência de partidos políticos, mas as condições em que atuam, que estejam bem estruturados e que tenham propostas bem articuladas para que possam conduzir a representação eleitoral com coerência. Esse seria o verdadeiro sentido de a Constituição não admitir candidaturas desgarradas de partidos e exigir, como condição de elegibilidade, a filiação partidária. A distribuição do tempo de propaganda eleitoral indiscriminadamente, sem atenção ao resultado eleitoral já demonstrados pelos partidos políticos, tende a prestigiar a Constituição formal das agremiações e não a realidade de sua expressão eleitoral, verificada nas últimas eleições. E acrescenta a doutora Débora. De outro, oportuniza-se aos partidos que não obtiveram bom rendimento eleitoral e àqueles que encarnam novas propostas e que ainda não se apresentaram às eleições, condições de se expressar, de realizar a crítica dos variados espaços da luta política e de participar efetivamente do processo eleitoral, fecho aspas. Esse entendimento que se pretende estirpar do ordenamento jurídico, inclusive, excelências, desconsidera o fato, a inexorável conclusão de que muitos dos deputados federais que hoje exercem mandato na Câmara foram eleitos, a grande maioria foi eleita com apoio dos votos que foram dados pelo eleitor aos partidos. Eu fiz chegar ao gabinete de vossas excelências um memorial acompanhado de um estudo realizado pelo DIAP, com base em elementos colhidos no TSE, que mostra que dos 513, apenas 35 deputados federais estariam eleitos com os votos próprios. Os demais foram eleitos com base nos votos que foram dados aos partidos políticos. Então, a interpretação que se busca estirpar, que se busca retirar do ordenamento jurídico, desconsidera essa realidade, essa realidade, inclusive, documentada. É de salientar, por oportuno, que, ao contrário do que deduz o Amico Escuro em sua peça, o tamanho de uma determinada legenda partidária, não se mede, senão com a trena do seu desempenho eleitoral nas urnas. E não se tomando como base, se tomando como consideração, filiações ou desfiliações que venham a se realizar nas naturais idas e vindas do processo político, da vida política nacional. Pois bem, em nome do princípio da eventualidade, é preciso dizer ainda que, como se não bastasse tudo isso, a possível alteração dos critérios de distribuição do tempo de propaganda eleitoral a menos de quatro meses da eleição e a menos de 75 dias para o início da propaganda na TV, viola ainda os princípios da anterioridade e, sobretudo, da segurança jurídica. Não se pode ouvidar, e essa corte é sempre muito atenta a essas situações, que faltam apenas três dias, excelências, para o encerramento do período de realização das convenções. E não há como se ignorar também que a grande maioria delas já foram realizadas e a realização de convenções com vistas à formalização de coligações e escolha de candidatos, elas levam em consideração, além de outros aspectos, obviamente, o tempo que cada gremiação conquistou nas urnas, porque isso é muito importante, obviamente, no dia da eleição, durante o período eleitoral. Não há, pois, como se negar que, a essa altura do processo eleitoral, milhares de convenções já foram realizadas nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.504, de 97. E o fato é que uma alteração agora, na undécima hora desse critério, se se chegar a tanto, gera, com devido respeito, vai gerar uma confusão jurídica sem precedentes, potencializada ainda pela absoluta falta de tempo para que as legendas possam se readequar ao novo marco, lógico, que, eventualmente, esse Supremo venha a proferir, trazendo, inclusive, imensos prejuízos ao princípio da autonomia partidária previsto na Constituição. E mais, considerado também o adiantamento do período eleitoral, do processo eleitoral de 2012, não se pode desconhecer que até mesmo algumas candidaturas já foram até apresentadas à Justiça Eleitoral. Em consulta ontem ao site do TSE, nós já podemos verificar que o sistema de consulta às candidaturas já está disponível e ali a gente pode verificar que várias candidaturas já foram apresentadas à Justiça Eleitoral. Repito, candidaturas que foram formalizadas com base em vários critérios, dentre os quais o tempo de propaganda eleitoral que cada gremiação faz jus. E, por falar em segurança jurídica, que é o que se pede aqui, e, como diria Carlos Maximiliano, é o objeto superior da legislação, lembro aqui que foi exatamente em respeito a esse princípio que a coisa de duas semanas, se a memória não me trai, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu manter, decidiu manter, sem propaganda própria, cidades com mais de 20 mil eleitores e sem emissora de TV. Isso há 15 dias atrás. E, naquela ocasião, já há 15 dias atrás, o TSE entendeu que a alteração das regras a respeito da propaganda violaria o princípio da segurança jurídica. É exatamente isso que também se pede no caso presente, a manutenção do marco em vigor em homenagem a tão almejada segurança jurídica nas eleições. Nesse contexto, senhor presidente, senhores ministros, agradecendo a atenção que me foi dispensada, eu peço, em nome do meu constituinte, o acolhimento da pretensão que foi deduzida nos moldes requeridos na inicial. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao Dr. Renato Oliveira Ramos, que falará pelo requerente. O requerente é o partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Vossa Excelência dispõe também do tempo de até 15 minutos para sua ostentação oral. Eminente ministro-presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, doutor representante do Ministério Público, fala em nome do PMDB. Bom dia. Bem, de uma forma geral, ficam aqui reiterados todos os argumentos do meu colega que antecedeu, em nome do DEM, quanto ao objeto da petição inicial. Vou me ater à petição do Amicus Curi, que tece considerações a respeito da interpretação que, na opinião do partido, PSD, seria a melhor. Bem, de uma forma geral, o PSD sustenta a sua interpretação em quatro pontos. O primeiro deles diz respeito a uma eventual omissão legislativa quanto à questão da criação de novos partidos. Ou seja, segundo o Amicus Curi, nesse ponto, haveria, então, não haveria restrição legal quanto à interpretação que ele pretende dar ao dispositivo. Esse é o primeiro ponto da fundamentação do Amicus Curi. O segundo ponto seria, ele traz à colação um julgado dessa corte que tratou das chamadas cláusulas de barreira. Segundo o Amicus Curi, essa restrição, essa agora restrição quanto ao tempo de propaganda, seria uma cláusula de barreira. O terceiro fundamento do Amicus Curi seria uma equiparação entre fusão e incorporação de partidos com a criação de um novo partido. Porque, quanto à fusão e incorporação, a expressa previsão legal da nova contagem da distribuição de tempo da TV para esses novos partidos fundidos ou criados, ou incorporados, desculpa. Quanto aos criados, não. Então, segundo o Amicus Curi, a pretensão dele é equiparar. E, por último, ele traz um argumento do ex-ministro do TSE, Marcelo Ribeiro, que, julgando uma PET que ainda está em trâmite lá no TSE a respeito da distribuição do fundo partidário, a respeito de uma, talvez, uma situação que poderia ocorrer com a debandada geral de todos os parlamentares, de todos os filiados. O que aconteceria nessa hipótese de uma debandada geral? Essa expressão, debandada geral, foi usada pelo próprio ministro, no sentido de que, e se todos os parlamentares de um determinado partido migrassem para outro? O que aconteceria com esse partido sem representante? Então, foram, basicamente, esses quatro pontos apontados pelo Amicus Curi para defender a interpretação que pretende dar ao dispositivo. Bem, quanto ao primeiro ponto, a inexistência, suposta inexistência de restrição legal, é importante registrar que não se trata de uma omissão, e sim de um silêncio proposital. Como bem disse o meu colega, citando o Carlos Maximiliano, tudo na lei se interpreta, inclusive o silêncio. Na verdade, a lei nada falou quanto à lei das eleições, quanto à criação de novos partidos, não falou propositadamente, porque quando falou, falou de fusão e incorporação. Então, na verdade, não tratou de criação de novos partidos, não haveria essa restrição legal, porque, na verdade, não tratou porque entendeu o legislador. E daí que é o ponto principal exposto pelo meu colega. O que pretende o Amicus Curi é que esta corte atue como legislador. É um convite à atuação desta corte, suprimindo a competência legislativa. O legislador previu, aí já tratando do segundo ponto, da questão da fusão e da incorporação, ele tratou, explicitou a regra no caso de fusão e incorporação, mas não no caso de criação. Então, esse silêncio, essa suposta ausência de restrição legal, na verdade, ela foi proposital, porque houve o tratamento de uma situação semelhante na própria lei das eleições. Quanto ao, ainda também, quanto a essa questão da fusão e incorporação, é evidente que as situações são distintas. Na fusão e na incorporação, o partido, os partidos que se fundem, ou o partido que é incorporado, passaram pelo crivo do eleitorado. Isso é fundamental. O novo partido, com a criação de um novo partido, não passou pelo crivo do eleitorado. E foi justamente a esse ponto que a lei das eleições que prestigiaram, na divisão do tempo de TV. O partido que passou pelo crivo do eleitorado daquele que não passou pelo crivo do eleitorado. Então, a situação é distinta. Tanto é distinta que a própria lei previu situações diferentes. Para partidos em que haja fusão e incorporação, a distribuição é de uma forma. Deve considerar os parlamentares da eleição, no momento da eleição. Na criação de um novo partido, não. As situações são diferentes. Essa passagem ou não pelo crivo do eleitorado é fundamental para verificar e para assentar essa distinção. O terceiro aspecto, quanto à questão de uma suposta cláusula de barreira. Aqui é importante registrar que naquele precedente que o Supremo tratou, havia, sim, uma restrição à evolução do partido. A regra, se eu não me engano, era a distribuição de 99% e 1%. Aqui, não. Aqui, nesse caso, nessa nova lei das eleições, a distribuição é um terço e dois terços. O que não tem absolutamente nada desproporcional. Isso não veda a evolução do partido. Isso não veda o funcionamento do partido. Pelo contrário, permite a ele que evolua. Permite a ele que continue na sua formação. Não é uma cláusula que, nas palavras do ministro, pertence no precedente. Não mata, mas deixa morrer. Não. Ela é proporcional. Razoável. Não tem absolutamente nada que proíba o partido de evoluir. Por último, esse fundamento chamado, vamos dizer assim, de demandada geral. Trata-se de fundamento extremo, que não deve ser considerado como parâmetro para fixar uma interpretação. Não se discute. O caso não é de demandada geral. Não se pode usar um parâmetro extremo, que não ocorreu, não se sabe se vai ocorrer, para fixar uma interpretação constitucional. Ressalto, relembro, que o próprio legislador fixou expressamente para situações, em todos os casos, e foi omisso, vamos dizer, não foi omisso, foi silente propositadamente em relação à criação de novos partidos. Para fixar bem essa questão, eu cito aqui o parágrafo 4º do artigo 47 da Lei das Eleições, que diz expressamente o seguinte, o número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou se tenha incorporado a outro corresponderá à soma dos representantes. A lei foi expressa, fusão e incorporação. Não falou de criação, mas não falou porque entendeu que não era o caso. Certo? Então, por todas essas considerações, eminentes ministros, a pretensão do Amicos Cury, com a máxima vênia do colega e do partido que fez, não tem fundamento. São uma interpretação conveniente, uma interpretação sem fundamentação robusta e que não encontra amparo, seja na lei das eleições, seja na própria Constituição. É isso. Obrigado, Luiz. Obrigado, V. Exª. Pelo requerente, Partido Popular Socialista, falará o Dr. Renato Campos Galupo. Dr. Galupo, V. Exª também dispõe de 15 minutos para sua ostentação oral. Excelentíssimo Sr. Presidente, Ministro Ailes Brito. Excelentíssimo Sr. Relator da ação direta, das duas ações diretas de inconstitucionalidade que estão sendo julgadas nesta sentada, Ministro Dias Toffoli. Excelentíssimas Sras. Ministras, Carmen Lúcia, Rosa Weber. Excelentíssimos Srs. Ministros, Doutor Procurador-Geral da República. Cumprimento também aos advogados presentes, na pessoa dos dois colegas que me antecederam na tribuna. Senhoras e senhores, o sistema eleitoral brasileiro, como é ser disso, não contempla, não admite a hipótese de candidaturas avulsas. O cidadão que pretenda se candidatar a um cargo público eletivo precisa estar filiado a um partido político um ano antes da eleição, como determina a lei orgânica dos partidos políticos. E, como diz a Constituição Federal no seu artigo 14, a filiação partidária prévia é uma das condições de elegibilidade. Os defensores da tese da portabilidade dos votos, como está sendo chamado, desconsideram por completo essa premissa. Só seria possível cogitar-se da possibilidade de um parlamentar migrar para um novo partido e levar consigo, a tiracolo, os votos obtidos sob a legenda de origem se, na verdade, ele não tivesse disputado a eleição por uma legenda de origem, e sim individualmente, sem estar filiado a um partido político. Situação, como já disse, não contemplada pelo ordenamento jurídico nacional. O nosso sistema adota a chamada lista aberta, prevista nos artigos 107 e 108 do Código Eleitoral, se não me engano, onde se verifica que os candidatos são meros captadores de votos para suas legendas de origem. E, nessa peculiar condição, nessa especial condição de captador de voto, ele adquire o direito subjetivo a representar o seu partido, obviamente, se atingido pelo partido, o quociente eleitoral, ou os quocientes eleitorais. Exatamente por essa razão, esse Supremo Tribunal Federal, há quase cinco anos, numa decisão histórica, em três mandatos de segurança, 26, 602, 603 e 604, adotou o entendimento de que o mandato parlamentar pertence ao partido, porque o voto que dá origem ao mandato é atribuído ao partido. Tanto isso é verdade que os novos partidos surgidos após a eleição não têm sequer suplente. Em caso de vacância, seja por morte, renúncia ou mesmo licença temporária, o novo partido não tem sequer suplente para assumir o mandato. Por quê? Porque ele não participou das eleições. Ele surgiu no mundo jurídico e no mundo político após aquele evento que delimita, durante todo o mandato, as consequências para a representação parlamentar. Embora tenha reconhecido que o mandato pertence ao partido, o Supremo Tribunal Federal entendeu, naquela ocasião, acertadamente, que existem situações excepcionais em que se justifica a mudança para um outro partido, a desfiliação do partido de origem. E delegou-se à alta corte eleitoral a atribuição de editar uma resolução, que é a Resolução 22.610, disciplinando não só o procedimento para a aferição dessas situações de justa causa, como também prevendo as hipóteses de justa causa. A tese da portabilidade dos votos, sustentada, inclusive, pelo amigo Scuri, que ingressou nos autos da presente ação direta de inconstitucionalidade, entre outros fundamentos que já foram abordados pelo colega que me antecedeu, funda-se também na questão da justa causa, aduzindo que não seria razoável supor que o ordenamento jurídico, por um lado, preveja a possibilidade de migração para a criação de um novo partido, admitindo, por consequência, a criação desse novo partido, e estabelecendo essa criação como justa causa, e, por outro lado, contraditoriamente, manietasse, impedisse o amplo funcionamento parlamentar e participação na divisão do tempo de televisão. Contudo, essa questão da criação de um novo partido como hipótese de justa causa, embora esse não seja o tema que esteja sendo julgado, mas é um esclarecimento importante, embora seja previsto ali na resolução a criação de um novo partido como hipótese de justa causa, o Partido Popular Socialista, que eu represento, questiona a constitucionalidade desse dispositivo, exatamente do dispositivo da resolução TSE 22.610, que inclui a criação de um novo partido entre as hipóteses de justa causa. E por que o faz? Quando este Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que o mandato é do partido, foi também estabelecido a hipótese excepcional de se admitir a conservação do mandato pelo parlamentar que se desfilhasse. Quando? Naquelas hipóteses em que o partido de origem é o causador, é o ensejador da ruptura do vínculo de filiação partidária. Não é o que ocorre no caso da criação de um novo partido. Vejam, Vossas Excelências, que no caso de desvio reiterado do programa partidário, é o partido, sim, que está traindo o eleitor por não manter a sua linha político-ideológica. No caso da grave discriminação pessoal, também é o partido que dá ensejo a esse rompimento, a essa ruptura. O mesmo pode se dizer quando se trata da criação, ou melhor, da fusão ou da incorporação. Porque o partido que se funde ou que se incorpora, ele perde a sua pureza, ele perde a sua essência. Mas no caso da criação de um novo partido, o partido de origem em nenhum momento contribuiu, em nenhum momento ensejou aquele ato de infidelidade. O parlamentar, por sua livre e espontânea deliberação, resolve romper os laços de filiação partidária e carrega consigo o mandato que foi otorgado pelo eleitor ao partido. Por ocasião, inclusive, desse julgamento histórico, ao qual já me referi, o ministro César Peluso, em seu voto, fez uma importante observação sobre isso, que eu vou aqui citar o voto do ministro Peluso. Abre aspas. Algumas exceções devem, contudo, ser asseguradas em homenagem à própria necessidade de resguardo da relação eleitor-representante e dos princípios constitucionais da liberdade de associação e de pensamento. São elas, verbi grácia, a existência de mudança significativa de orientação programática do partido, hipótese em que, por razão intuitiva, estará o candidato eleito autorizado a desfiliar-se ou transferir-se de partido, conservando o mandato. O mesmo pode dizer-se, mutatis mutandis, em caso de comprovada perseguição política dentro do partido que abandonou. E, porque é o partido que, em tais hipóteses, terá dado causa ao rompimento daquela relação complexa por alteração superveniente de sua linha política ideológica ou pela prática odiosa de perseguição, será ele, não candidato eleito, que deverá suportar o juízo de inexistência do direito subjetivo à conservação do mandato em sua esfera jurídica. Diante desse entendimento, como já disse, o Partido Popular Socialista juizou a ação direta de inconstitucionalidade nº 4583. Inicialmente, ela foi distribuída à relatoria da ministra Helen Grace, com a sua aposentadoria, agora está com a relatoria da ministra Rosa Weber, e ele se encontra atualmente para aparecer junto à Procuradoria-Geral da República. Como se vê, o Supremo Tribunal Federal não passou um cheque em branco para que o TSE estabelecesse as hipóteses de justa causa. Foram estabelecidas balizas muito rígidas que, ao nosso sentir, com as mais devidas vênias, não foram observadas por aquela alta corte eleitoral. Não se alegue que esse Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade da Resolução 22.610, porque as duas ações diretas de inconstitucionalidade que aqui foram julgadas tinham por fundamento suposta ofensa ao princípio da separação dos poderes, ao princípio da legalidade, que nem de longe se confunde com o que está sendo alegado. O que se alega aqui é ofensa ao próprio princípio da fidelidade partidária, da titularidade do mandato pelo partido que contém, sim, agasalho na Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo. Também não subsiste o fundamento de que o acolhimento dessa tese implicaria no impedimento à criação de novos partidos, porque os novos partidos podem ser criados de acordo com o que estabelece, inclusive, a própria Constituição Federal. Agora, o que não se admite é que, a pretexto de se criar um novo partido, o partido de origem seja prejudicado com a privação do mandato obtido através da eleição. Quem quiser filiar um novo partido pode fazê-lo à vontade. Inclusive, parlamentares eleitos podem também aderir à criação desse novo partido, podem se desfiliar do partido pelo qual se elegeram e ir para o novo partido. Só não pode levar consigo aquilo que não lhe pertence. aquilo que pertence à gremiação de origem. Esse é um ponto que, embora não seja o ponto central, eu trago a balha para mostrar a vossas excelências a insegurança jurídica que pesa. A insegurança jurídica, as incertezas que estão sendo enfrentadas nesse julgamento. Porque, do que se trata aqui, é de uma questão extremamente grave. Porque a fidelidade partidária está ameaçada. Há poucos dias atrás, o Tribunal Superior Eleitoral concedeu um novo registro a um novo partido político que surge, e valendo-se desse permissivo previsto na Resolução 22.610, seu presidente nacional, segundo noticiou em prensa, já anuncia, em verso e prosa, a cooptação, segundo foi noticiado, de 15 parlamentares, inclusive 5 do próprio PSD, segundo teria sido aventado pelo seu presidente. admitindo-se essa situação, essa insegurança que se instala, é por isso que o Supremo Tribunal Federal não pode permitir, não deve permitir, que a criação de novo partido implique também em restrição a direitos obtidos pelos partidos de origem através do voto. Esse, sim, legitimador da representação parlamentar verificada nas Casas Legislativas, sobretudo no Congresso Nacional, uma vez que a eleição dos deputados federais é o que determina a divisão do tempo de televisão e também do fundo partidário e de outras questões tantas. Eu concluo a minha manifestação pedindo ao Tribunal firme nessas razões que conceda a medida cautelar para atribuir interpretação conforme ao artigo 47 e seu parágrafo 2º, inciso 2 da lei das eleições para afastar a possibilidade de partidos que não participaram do pleito e que, portanto, não tenha legitimidade democrática conferida pelo eleitor para participar do rateio de dois terços conforme assegurado pela lei 9.504. É isso que se pede e que se espera do Supremo Tribunal Federal e eu agradeço a atenção de vossas excelências. Obrigado, doutor Renato. Falará pela Advocacia-Geral da União a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, secretária-geral do Contencioso. Sua excelência também dispõe de 15 minutos para a sua sustentação oral. Até 15 minutos. Excelente senhor ministro presidente, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, como as ações diretas de inconstitucionalidade números 4430 e 4795 foram apregoadas conjuntamente, a sustentação oral da Advocacia-Geral da União se manterá adestrita à ação direta de inconstitucionalidade número 4430, já que em relação a 4795, a Advocacia-Geral da União ainda não teve oportunidade de se manifestar nos autos. Especificamente quanto a 4430, o que se tem é uma alegação de inconstitucionalidade, fundada, na verdade, em duas vertentes. A primeira, a de que o critério atual de distribuição de tempo de propaganda eleitoral gratuito para os partidos políticos, hoje especificamente tratado no artigo 47, parágrafo 2º, inciso 2º, da Lei nº 9.504, de 1997, ofenderia o princípio da igualdade. Segundo se alega na ação direta de inconstitucionalidade, essa distribuição, o percentual de dois terços estabelecido, que deveria ser, portanto, distribuído proporcionalmente aos partidos políticos e coligações, considerando o número de representantes que cada qual realmente obteve e tem na Câmara dos Deputados, seria, portanto, inconstitucional por violar o princípio da igualdade. Essa seria a primeira vertente. A segunda, a de que o dispositivo segundo o qual se permite a utilização nas propagandas de candidatos em nível regional do uso de imagem e de voz de candidato que faz parte de partido político ou coligação em nível nacional, de que esse dispositivo também afrontaria o caráter nacional do partido político e também dois princípios incertos na Constituição Federal, o princípio da moralidade e o princípio da legalidade. No que se refere ao primeiro ponto, ou seja, a questão da distribuição de tempo, não há como se analisar sem antes partir, obviamente, do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição, que vai assegurar, sim, aos partidos políticos o direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão, obviamente, correndo aí as expensas mesmo do erário, porém, o dispositivo, ele é muito específico e vai, de forma muito clara, consignar que esse direito de acesso gratuito se dará na forma da lei. E a lei que, efetivamente, vem regulamentar e estabelecer todo o critério, a forma como se dará essa distribuição de tempo, é mesmo a 9.504, especificamente no artigo 47, hora impugnado. A alegação de inconstitucionalidade, o acolhimento da inconstitucionalidade desse dispositivo, implicaria, por óbvio, em subtrair do ordenamento jurídico nacional justamente a norma regulamentadora do comando constitucional. Porque, se a Constituição diz que se dará e que o exercício do direito se fará na forma da lei e a lei estabelece o critério em que se parte da premissa de que um terço será distribuído igualmente entre os partidos políticos, mas que dois terços deverão, sim, observar a questão da representação no âmbito da Câmara dos Deputados, obviamente que, ao se declarar inconstitucionalidade, estará retirando do ordenamento jurídico nacional justamente a norma regulamentadora. E, por uma decorrência natural, a subtração dessa norma regulamentadora não permitirá que esse exercício seja efetivamente assegurado no período eleitoral, porque é justamente essa norma que imprime a eficácia plena ao dispositivo constitucional. Porém, nessa ação direta de inconstitucionalidade, o partido requerente não mantém-se adstrito ao pedido da simples declaração de inconstitucionalidade. Ele vai além. Ele requer que essa Suprema Corte diga expressamente que o tempo deve ser distribuído igualmente entre os partidos políticos. Ou seja, na verdade, a intenção é muito evidente, muito clara, de que essa Suprema Corte atue mesmo como um legislador positivo. Se tem a nítida intenção de que o Supremo faça, às vezes, do legislador infraconstitucional, regulamentando esse comando constitucional da forma como o partido político considera que seja efetivamente a mais adequada. Por óbvio, essa pretensão não se amolda, não somente à missão que foi constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte, como também à jurisprudência pacífica nessa Casa, no sentido de que não é possível esse tipo de atuação. E aí, aqui, se referindo expressamente a um precedente desse Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade, número 1822, em que esse colegiado, ao enfrentar exatamente a questão do artigo 47 da Lei nº 9.504, considerou não ser viável a pretensão, no sentido de se distribuir igualmente aos partidos políticos o tempo de propaganda eleitoral gratuito, justamente por implicar aí uma atuação do Supremo como legislador positivo. Aqui eu peço licença rapidamente, só para ler um trecho do voto do ministro Moreira Alves, nessa ação direta de inconstitucionalidade, em que restou consignado o seguinte, a declaração de inconstitucionalidade, se acolhida como for requerida, modificará o sistema da lei pela alteração de seu sentido, o que importa sua impossibilidade jurídica, uma vez que o Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade de atos normativos, só atua como legislador negativo e não como legislador positivo. Portanto, naquela oportunidade, o Supremo considerou a impossibilidade jurídica do pedido e essa, portanto, também é o preliminar, arguída pela Advocacia-Geral da União, nessa ação direta de inconstitucionalidade, lá em linha justamente desse precedente dessa Suprema Corte. Porém, o que se constata aqui, efetivamente, no que se refere ao artigo 47, é justamente que o sistema de distribuição do tempo entre os partidos políticos, primando aí por essa distribuição de dois terços proporcionalmente, o que revela, na verdade, é um apreço muito especial do legislador infraconstitucional justamente ao eleitor. Por quê? Porque aqui se leva em consideração o número de representantes na Casa Representativa do Povo, na Câmara dos Deputados. E aqui, obviamente, que se o partido político, se a coligação obteve um elevado número de votos, por óbvio que o tempo também de propaganda, e aqui é um critério bem razoável, o tempo também de propaganda a ser concedido, deve levar em consideração o número de votos obtidos, sim, pela legenda no pleito anterior. Esse é um critério que foi adotado, critério legal, que tem, portanto, um respaldo constitucional, na medida em que tem como foco principal, não o partido político em si, aquele regularmente constituído com registro no Tribunal Superior Eleitoral, mas tem como foco, sim, a figura do eleitor, aquele que foi às urnas e que escolheu o seu candidato, e aquele candidato que está, portanto, na Casa Representativa do Povo. O que o critério legal, na verdade, ele presta reverência à manifestação e à vontade popular, e não ao contrário. Então, aqui não há que se falar, de forma alguma, em afronta ao dispositivo constitucional. E aqui uma breve referência de que a nossa Constituição Federal, pelo menos em duas passagens, ela elege também a questão da representação em Casa Legislativa para o exercício de algum direito fundamental, pelo menos em duas passagens. No mandato de segurança coletiva, em que se exige a representação da Casa Legislativa correspondente, e no próprio ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, o critério de se ter representantes no âmbito das Casas Legislativas, e aqui o critério legal estabelecido no âmbito da Câmara dos Deputados, é, portanto, plenamente legítimo e constitucional. No que se refere à segunda parte, a de que o uso da imagem e da voz do candidato que integra partido político ou coligação em nível nacional, nas propagandas de candidato em nível regional, a alegação de que aí ofenderia o princípio, o caráter nacional do partido político, os princípios da igualdade, perdão, da moralidade e da legalidade, a alegação também não procede. Porque, ao contrário do que se alega, o que faz a legislação é justamente fortalecer esse caráter nacional do partido político. Porque, na medida em que se permite a utilização da imagem e do som daquele candidato que integra um partido político ou coligação em âmbito nacional, também nas propagandas regionais, aqui o que se está primando é justamente pela autonomia do partido político. Porque, se o partido político pode coligar-se regional ou nacionalmente, como preferir, por óbvio aqui, quando a lei não estabelece nenhum tipo de restrição, o que se faz, na verdade, é respeitar, sim, a autonomia atribuída pela Constituição Federal ao partido político. É nesse contexto, portanto, que a Advocacia Geral da União sustentou na ação direta de inconstitucionalidade a ausência de afronta ao caráter nacional do partido político. E aqui é só um ponto também que merece referência, é que não há como se confundir aqui e aqui parece que o autor faz, de fato, essa confusão entre a propaganda partidária e a propaganda eleitoral. Porque a partidária, lá da Lei nº 9.096, não vai se confundir mesmo com a eleitoral estabelecida nesse dispositivo, ora impugnado. Porque, de fato, no período eleitoral não é permitida a propaganda partidária, já que ela vai se destinar mesmo à apresentação dos princípios ideológicos do partido político, ao todo o programa que é apresentado pelo partido político, essa propaganda se vê dada no período eleitoral. E aqui não, aqui se está diante mesmo, ponto central da discussão é justamente a questão da propaganda no período eleitoral, essa gratuita, na forma prevista na legislação de regência. Portanto, não há aqui qualquer violação ao caráter nacional do partido político. No que se refere, já fechando, Sr. Presidente, a alegação de ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade, a par de tais princípios estarem inseridos aí no âmbito da administração pública, aqueles que norteiam toda a atuação administrativa, e, portanto, aqui está se falando da atuação do partido político, pessoas jurídicas de direito privado, por óbvio não inserido no âmbito da administração pública, a par dessas considerações, e considerando, portanto, que estamos no Estado democrático de direito e como tal princípio da legalidade em seu contexto geral, na sua aplicação geral, e até legalidade e moralidade, que todos nós devemos respeito, aqui também não há qualquer violação, na medida em que o comando legal faz, sim, respeitar o princípio da moralidade e da legalidade, porque expressamente regula a matéria de maneira concentrânea mesmo, com o caráter nacional, concentrânea mesmo, com a manifestação, respeito à manifestação da vontade popular e também do próprio princípio da legalidade e da autonomia dos partidos políticos. É com essas considerações breves que a Advocacia Geral da União pugna, primeiro, pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, número 44, 70, e no mérito pela sua improcedência. Muito obrigada. Falará pelo Amicus Curia, Partido Social Democrático, o doutor Edmar Gonzaga. Vossa Excelência, também dispõe do tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, nobre procurador-geral da República, me sinto aqui quase como Davi contra Golias, mas não vou jogar pedras. E também não as senti, ouvia respeitosamente e de forma respeitosa as manifestações dos colegas que me antecederam, mas sou obrigado a dizer que tenho várias discordâncias dos argumentos aqui levantados. O primeiro deles é que essa discussão se dá na décima hora. Essa discussão se daria na décima hora, mas não foi o PSD que ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade. A primeira proposta feita pelo PSD foi quando, do recebimento do seu fundo partidário, em 43 mil reais para fazer frente, ministro Marco Aurélio, a impedosa vida econômica financeira que se impõe aos partidos, um partido enorme, 43 mil reais por mês, que o PSD recebe para fazer frente a todas as suas necessidades, a sua atividade partidária. O que pretendem o DEM e outros partidos aqui, nessa ADIM, trazida na décima hora depois de toda a discussão no TSE, já iniciada sobre o fundo partidário e também sobre a questão do tempo de propaganda institucional. Interpretação conforme. E o PSD também pretende interpretação conforme, mas a deles é de forma a impedir que a justiça eleitoral imprima manifestação que conceda ao PSD a participação naqueles dois terços do tempo de propaganda do rádio e da televisão. E sustentam de forma muito conveniente, faz uma leitura muito conveniente que traduzem na inicial, que é a seguinte, que do rateio de dois terços do tempo de propaganda somente participarão aqueles partidos que elegeram representantes na Câmara dos Deputados e acresça-se na proporção da bancada por eles efetivamente eleitas. Em todas as vênias não é isso que fala a norma, o artigo, o dispositivo, o artigo 47 e seus parágrafos incisos. A lei diz algo muito diferente. Essa interpretação, com todo respeito, ela é anacrônica, ela não tem visão de organicidade e está desconectada do mundo real. Por quê? Por dois motivos. Em primeiro lugar, houve sim um evento importantíssimo no ano passado, que foi o surgimento de uma grande legenda, com uma grande adesão. Uma legenda de grande expressão política. E a nova realidade jurídica a partir do reconhecimento pelo Tribunal Superior Eleitoral com a chancela desta colenda, deste pretório ao Celso, da fidelidade partidária. Os autores pedem eliminar, mas que, com todo respeito, está desprovido de um dos seus propostos, que é a fumaça do bom do direito. Excelências, na concepção de que interpretar a norma é uma atividade produtiva, há que se considerar a realidade e as circunstâncias do tempo de sua aplicação. O que temos hoje? É necessário verificar a realidade política hoje encontrada. O PSD foi fundado em março, numa reunião de 2011, 13 de março. Foi registrado como entidade civil no cartório no dia 10 de maio. E, em menos de seis meses, se constituiu esse grande partido chamado Partido Social Democrático. No dia 29 de setembro, contra uma verdadeira guerra contra os outros partidos, que, por algum objetivo, não queriam a manifestação, a ideia constitucional, fazer prevalecer a ideia constitucional, o fundamento constitucional do pluralismo político. Surgir uma nova legenda com a força do PSD. Um evento notável, Excelências, que deve ser reconhecido como muito mais do que o desejo um só homem, um pequeno grupo. Pequenos grupos de hoje que formam outros partidos e que já participaram da eleição e não elegeram um só representante na Câmara Federal. O PSD hoje tem dois governadores, seis vice-governadores, dois senadores, 52 deputados federais, 104 deputados estaduais, 559 prefeitos aproximadamente, mais de 5 mil vereadores e mais ou menos 200 mil filiados. Em apenas 16 dias, foram filiados, ainda com os problemas surgidos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mais 150 mil filiados ao PSD, em menos de 16 dias. E, apresente, a DIN, eles pedem a interpretação conforme que também se deseja, e ela é um princípio hermenêutico que toma como base a supremacia da Constituição. Então, peço a V. Exª que tomem como premissa fundamental o reconhecimento, aplaudido pela sociedade, da fidelidade partidária, de que a desfiliação injustificada, ela pode decorrer na perda do mandato, a cassação desse mandato. Na oportunidade, já foi lembrado dessa tribuna, que o ministro Celso de Mello, do seu pronunciamento do mandato de segurança, 26, foram três mandatos de segurança na época, não me lembro exatamente qual, mas o 26604, ressaltou passagem do voto do ministro Peluso, no Tribunal Superior Eleitoral, de que algumas exceções devem, contudo, devem ser asseguradas, ou em homenagem à própria necessidade e resguardo da relação eleitor-representante e dos princípios condicionais da liberdade de associação e de pensamento. E o ministro, com sua consciente manifestação, foi além. Mas, e por delegação desta Suprema Corte, foi editada a Resolução 22.610, que estabeleceu as hipóteses de justa causa. Relator, ministro César Peluso. Excelências, a fidelidade partidária no entender do PSD não significa simplesmente o que se disse simplesmente aqui dessa tribuna, de que o mandato pertence ao partido. Ela significa, com todo respeito, algo muito mais elevado. Significa o respeito da outorga política do eleitor. No seguinte sentido, se o eleitor me dá a sua outorga e eu migro para um outro partido, sem justificativa qualquer, sem uma perseguição, por exemplo, implacável do meu partido anterior, e isto é uma infidelidade, é um ato de infidelidade, ele tem repercussão deletéria no sistema representativo, com certeza. Agora, se, por outro lado, o eleitor me concede essa outorga e eu migro para um partido recém-criado, que está dentro das hipóteses de justa causa, estabelecidas pela corte eleitoral, com apoio da maioria, isto não é desrespeito ao eleitor. Isto deve ser compreendido, com todo respeito, como parte da outorga do eleitor a esse candidato. Por quê? Há que se observar várias situações. Um partido, por exemplo, o Democratas, perdeu 40% de sua bancada, alguma coisa aconteceu. Outro partido tinha quatro parlamentares, ficou com apenas um, alguma coisa aconteceu. Outro partido perdeu quase 30% de sua bancada, alguma coisa aconteceu, Excelências. Não é, isso é realidade. E fazem assim, esses partidos, essa interpretação conveniente, a norma foi feita de forma muito convenientemente por um parlamento vencedor de eleições e faz sempre normas convenientes, e não gostaria de ver, como se viu durante a construção do PSD, uma nova agremiação surgida e com essa expressão, com essa força. Uma interpretação conveniente e distanciada de um fundamento constitucional do pluralismo político e de princípios como da isonomia, por exemplo, e do próprio sistema representativo na medida, na perspectiva de que todo poder emana do povo. E a lei não estabelece, por outro lado, Excelências, a restrição pretendida pelos autores. O que diz a lei, no inciso segundo? Os dois terços do tempo de propaganda serão distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados. O PSD tem 52 representantes na Câmara dos Deputados. Está, portanto, contemplada por esse dispositivo, preenche esse quesito. O parágrafo terceiro, para o efeito de disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Por acaso, esses representantes do PSD, Excelências, foram nomeados, estão lá, por algum outro sistema que não seja o eleitoral? Com todo respeito, não foi. Não é assim. Foram eleitos, tiveram a outorga do eleitor e fizeram uma opção que deve, sim, ser enquadrada como parte dessa outorga. Vejamos também agora sobre o prisma da hisonomia. Aqui já foi dito também, o ministro Marcelo Ribeiro falou sobre a hipótese, sim, da debandada geral. Pode haver uma circunstância que promovam a debandada geral, um partido que vai com determinada bandeira e, na hora, tão logo ocorra a instalação de um governo, ele saia daquela linha de política e parta para uma outra e sofre uma debandada. E há partidos que sofreram vertentes aí de denúncias, de problemas que causaram, que causaram, sim, o interesse desses parlamentares. Será que esses eleitores não concordaram com a criação do PSD? Não aplaudiram a manifestação desses parlamentares? Agora, o princípio da repressão. Sobre a fusão. Fusão. Vejamos o caso da fusão, que a lei convenientemente estabeleceu. No caso da fusão, você tem um partido absolutamente novo, com nova sigla, novo nome, novo programa, novo estatuto, um partido desconhecido do eleitor, mas que o legislador, por conveniência, colocou nos termos da lei. Não foi o silêncio eloquente da norma, a falta da introdução da criação de partido. Sob o princípio da representatividade, ministra Carmen Lúcia, na perspectiva de todo poder emana do povo, considere a situação do PSD hoje no Congresso. Não participou de nenhuma presidência da disputa de presidência, nenhuma casa. É um partido de segunda classe. Seus parlamentares não tiveram o direito de participar da escolha, ainda que seja a terceira bancada da Câmara. E a situação financeira do PSD, às vésperas de uma eleição? Um partido enorme, um partido que tem representantes e candidatos em quase todos os 6 mil municípios do país, não tem dinheiro com 43 mil reais por mês para fazer os recibos eleitorais, para contratar profissionais da contabilidade e provavelmente terá dificuldade de prestação de suas contas. Não foi para isso que surgiu o fundo partidário. Foi para, sim, se ter algo que dê algum respaldo na representatividade. E o tempo de propaganda é igualmente incompatível. O dispositivo, que foi esse artigo 47, ele, quando muito, se aplicaria a partidos preexistentes, partidos que, à época da eleição, à época da eleição, se apresentaram ao eleitorado e não lograram eleger um só parlamentar. Agora, partidos novos surgidos com bases e matrizes constitucionais importantes, é uma situação completamente diferente, com todas as vênias dos colegas que me antecederam. A ministra Carmen Lúcia fez uma colocação, quando, do julgamento das adins da cláusula de barreira, de que o Estado não é democrático. Quando eu voto, o meu eleito já entra sabendo que não pode ter a participação que eu queria que ele tivesse, é o que acontece hoje no Congresso, é o que acontecerá agora na eleição. A vossa Excelência pode repetir? A fala da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia. O Estado não é democrático. Quando eu voto, o meu eleito já entra sabendo que não pode ter a participação que eu queria que ele tivesse. Obrigado. O eminente ministro Marco Aurélio, no mesmo julgamento, lavrou uma emenda que é bastante ilustrativa. Surge conflitante com a Constituição Federal, lei que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento parlamentar que ocorre e reduz substancialmente o tempo de propaganda partidária e a participação no rateio do fundo partidário. 43 mil reais por mês, Excelências, num partido desse tamanho. E ainda apontou o que se contém no artigo 17, que é imperativo, da Carta Federal de respeito a todo e qualquer partido político legitimamente constituído, não encerrando a norma maior a possibilidade de haver partidos de primeira e segunda classes, partidos de sonhos inimagináveis e, no caso de debandada, eram partidos de sonhos inimagináveis, em termos de fortalecimento e partidos fadados a morrer de inanição, quer sobre o ângulo da atividade concreta no parlamento, sem a qual é justificável a existência jurídica. E, portanto, essa é a exergésia anacrônica, Excelências, sem visão de organicidade, o que que pretende? Obstrução da evolução do nosso sistema político. Doutor Edomar, devo lembrá-lo do exaurimento do tempo de V. Exª. Só mais um minuto, Excelências. E qual o objetivo? Manter a todo custo uma realidade que já não lhes favorece. Portanto, Excelências, pedindo escusas pelo alongado, pede-se a negada a eliminar e, caso esse Pretório Excel se entenda conveniente definir a questão, que imprima liminarmente interpretação conforme e em favor da participação e não contra a participação do PSD nos dois terços da propaganda e que se define qual seria esse tempo, seria o caso do Tribunal Superior Eleitoral. Por delegação, agradeço a atenção de V. Exª. Obrigado, V. Exª. Consulto ao eminente relator sobre a necessidade e a conveniência de suspensão do julgamento. Sugeriria que suspendêssemos e retomássemos o pós-almão. Perfeito. Acordamos cedo. E retornaremos à tarde. Meio dia e meia, praticamente. Praticamente. Perfeito. Então, suspendo o presente sessão e, por consequência, o presente julgamento. Retornamos às 14 horas. Obrigado pela presença de todos.